Mas o que é preocupante aqui é a posição até do Grupo Popular Europeu, do Grupo da AD, é que nós vimos uma viragem completa à extrema-direita, por exemplo, na Lei do Restauro da Natureza, em que votaram de acordo com a extrema-direita. Foi uma lei que a própria Comissão, que é liderada também pelo PPE, que propôs a lei, mas que depois vota contra essa lei no Parlamento e que se alia à extrema-direita. Vimos também recentemente que houve um acordo de linhas democráticas para não haver comunicação com essa extrema-direita e o único partido que não assina, tirando os conservadores e a extrema-direita, é precisamente este Grupo Popular Europeu. E é este grupo que não está bem definido. Não é só cá em Portugal, é na Europa inteira, não está bem definido. Com quem é que quer alianças? A esquerda, o centro democrático, os liberais, os verdes, todos estamos prontos para uma negociação democrática. Infelizmente, o Grupo da AD não está pronto. Por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está a tentar negociar com parte da extrema-direita, ou da direita radical, chamemos-lhe assim, para tentar ser reeleita. Exatamente. A questão das linhas vermelhas... No próprio debate acabou a linha vermelha da von der Leyen. Ela assume que, dependendo da composição do Parlamento Europeu, que pode fazer essas alianças com os conservadores, com o Meloni, com o Fidesz da Hungria. E com o crescimento desses movimentos pode tornar-se um bocadinho incontornável. Não se torna incontornável. Não se vai tornar incontornável. E no dia 9 de junho nós vamos ver isso mesmo. Não é incontornável essa viragem à direita. Foi uma escolha, uma escolha política. Agora, von der Leyen vai ter que assumir. E não é de estranhar que outros nomes já estão a ser sugeridos para o lugar de von der Leyen. Porque von der Leyen queimou muitas pontes com estas declarações.